Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje a gente vai falar sobre Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas, nessa que é a programação especial aqui do canal, da Flip 2022. Assim como Cachorro Velho, que é o outro livro publicado aqui no Brasil pela editora Palas, da autora, e eu esqueci de falar pra vocês, mas a tradução é da Iana Guiar. Esse aqui é um livro daqueles que a gente lê em um dia, mas esse ler em um dia é sempre muito relativo, principalmente quando a gente tem livros como os da Teresa Cárdenas, que tocam em feridas tão profundas da sociedade e das nossas individualidades também. Porque aqui em Cartas para Minha Mãe, a gente tem uma criança de 10 anos que perdeu a mãe aos 36, ela tinha 36 quando faleceu, e a gente sabe disso porque ela manda uma carta de aniversário do que seria os 37 anos dessa mãe. E ela decide então criar essa correspondência, porque os membros da família dela ali não tratam ela bem, eles não gostam dela. E ela decide então que ela precisa de uma interlocutora, ela precisa dessa companhia. Então a gente vai acompanhar essa troca de cartas. Inclusive eu acho que a primeira carta, ela já começa com uma porrada assim, eu marquei essa primeira página inteira aqui, começa assim, Eu estaria melhor aí com você. Todas as noites espero que venha com sua pipa e me convide a morrer de uma vez. Já é março, as flores só faltam saltar a nossos pés quando olhamos para elas, mas você não está. Sem saber como, meus cadernos estão cheios de palavras, números, frases, lembranças, desenhos. Desenhos de uma menina de mãos dadas com a mãe, de papai e mamãe se beijando, de estrelas nos olhos de mamãe, de mamãe brincando entre as nuvens, imagens de sonho em meus cadernos, todas suas, em todas, você. Então assim, se você já não começa destruída por essa carta, você vai sendo destruída aos poucos, né? E principalmente porque essa garota, que é uma garota negra, cubana, ela vai passar por algumas coisas muito típicas da cidade, que é o reconhecimento de questões sociais em cima de algo que ela já vivia ou que ela vai começar a viver pela primeira vez. Então, por exemplo, ela vai se apaixonar por um garoto do colégio que é branco, mas a avó dela fala mal dos brancos para as quais ela trabalha como empregada doméstica. Então ela fica com um sentimento ambivalente com relação à branquitude. E é claro que isso não é racismo reverso, tá, galera? Vamos deixar bem claro, não existe nada que estruturalmente prejudique esse garoto. Mas é interessante porque ela própria não consegue ter a dimensão do que significam esses relacionamentos interraciais, né? Ela até comenta, ah, a tia disse que é melhor casar com um branco, não sei quem disse que é melhor casar com uma pessoa negra. Então ela tá no meio desse debate, ela escuta a família falar sobre isso, mas ela não tem noção do que historicamente isso representa e nem o que socialmente, qual é o viés, qual é o impacto, porque essas pessoas querem embranquecer ou enegrecer as suas famílias, né? Então ela tem esse quesito da narradora criança, que é de olhar para aquilo tudo e tentar entender pela sua chave, né? E essa questão interracial para ela é muito forte, porque esse é o único garoto que vai defender ela, inclusive, dos xingamentos racistas, né? Porque até ali na família, entre os amigos da escola, ela é chamada de negra, bem surda, ela apanha de uma das meninas, então ela vai encontrar ali esse menino que ele é um protetor, e aqui eu não acho que esbarre na narrativa do Salvador Branco, eu acho que tem uma relação muito diferente, até porque cria-se essa complexidade do garoto que se dispõe a cuidar dela, que se dispõe a defendê-la, mas que a família não aprova, e assim, ela tem 10 anos, são só uns beijinhos, sabe? E assim, não incentivando o namoro entre crianças, mas a gente sabe que acontece, e a literatura não tem a disposição de ser didática e de ensinar nada, ou corrigir nada, enfim. Mas são essas questões sociais que vão sendo trazidas pra ela o tempo todo, e ela vai, então, e eu não vou contar pra vocês, descobrir o que é que aconteceu nesse núcleo familiar, a avó dela adoece, a avó dela tem isso de não querer passar pro além com coisas em aberto, então a avó dela decide que vai contar pra ela qual que é a grande treta, por que que a mãe dela saiu da casa da família, por que que o pai dela fugiu, a avó dela conta essa história, né, e aí a gente descobre que o pai dela fugiu, que até então não sabíamos onde estava o homem, o que é muito comum, né, a gente tem a tia, a gente tem a avó, que por mais que não cuidem bem, que não gostem da criança, ainda tem a guarda mínima dela ali, e o pai, não sabemos onde está. A gente descobre por que que ele fugiu, a gente descobre todo esse bafão familiar, que é todo muito triste, é todo bastante complexo, porque não é algo corriqueiro, mas é bastante interessante a forma como a Tereza Cárdenas consegue ir dando pra gente essas migalhinhas ao longo do livro, pra gente ir compondo essa grande história, né, e eu sou muito suspeita, porque eu adoro narrativas epistolares como essa, né, escritas em carta, e aí, aqui no caso, é muito legal, porque a gente tem, não só o que é muito próprio da narrativa epistolar, que é o fato de que o interlocutor e a pessoa que está escrevendo, eles já têm algumas coisas pactuadas, então eles vão falar de coisas que a gente não sabe, a gente é jogada no meio da coisa acontecida, e gata se vira, corre atrás da informação, e aí também tem o fator de que por ela ser uma criança e estar escrevendo essas cartas, existe toda essa questão da inocência, que é muito típica e própria dos narradores infantis. Eu acho que a Tereza Cárdenas, ela erra um pouco a mão, talvez, assim, não vou dizer na inteligência dessa criança, mas na articulação dessa criança, eu achei uma criança bastante articulada para os seus 10 anos, e aí eu não sei se é porque eu não tive filhos, ou porque eu não tive primos nessa idade, assim, os meus primos mais novos, assim, de segundo grau, já estão quase maiores de idade, então, eu não tenho uma referência próxima, mas a minha impressão é de que ela estava muito articulada para os seus 10 anos, né, mas eu também compreendo que perder a mãe cedo, de que a situação em que essa criança se encontra são situações que forçam um amadurecimento, né, e a gente sabe que é um amadurecimento, talvez, das atitudes, das ações, mas ele não é um amadurecimento realmente emotivo, porque a criança, ela não aprende a elaborar os sentimentos, né, ela aprende a jogar com o que a sociedade espera desses sentimentos dela, e dessa apresentação social. Eu sei que, assim, assim como Cachorro Velho, é o tipo de livro que eu não sinto que mudou a minha vida, mas eu sinto que é um livro singelo e com uma capacidade de emocionar, de nos tocar em coisas e feridas que são nacionais, né, aqui ela está em Cuba, mas a gente tem aqui no Brasil situações muito parecidas com essa, e eu falei a mesma coisa na resenha do Cachorro Velho que saiu no Desafio Espanabolante com a Tati, enfim, o Cachorro Velho acaba sendo meu favorito com relação a esse, mas acho, igualmente, assim, bem escritos, acho que as propostas elas caminham no mesmo sentido, dá pra entender que a Teresa Cardenas tem um projeto literário, eu acho muito importante de reconhecer quando existe, e é muito legal porque existe aqui um comentário de que ela fala que uma amiga dela sonhou que era uma escritora e ganhava prêmios, e a Teresa Cardenas ganhou o prêmio Casa delas Américas com o Cachorro Velho, né, então eu achei interessante essa metalinguagem, essa brincadeira, eu não cheguei a ver qual vem primeiro, se ela escreveu depois de ganhar ou antes, mas é interessante essa articulação entre realidade e arte, né, é uma coisa que eu sempre, eu sinto muito prazer em reconhecer esses diálogos, essa dialética. Enfim, pessoal, acho que é isso que eu queria falar pra vocês sobre esse livro que também, ele é super curtinho, eu li numa manhã aqui em casa, ele é pequeno, né, tipo, ele é versão de bolso, ele tem letras grandes, ele tem bastante espaçamento, ele tem um monte de folhas em branco, né, porque ele só começa sempre as cartas nas páginas pares, nas ímpares, desculpa, então assim, você senta e você lê, a menos que você precise parar porque você tá emocionado, que você precisa digerir aquilo, você lê ele rapidinho, e eu tô bastante curiosa pra poder conhecer e ouvir a Tereza Cárdenas na Flip, no Rio de Janeiro, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar por lá, e é claro, eu trago pra cá depois conteúdo da minha viagem, eu espero que vocês gostem. Enquanto isso não acontece, espero que vocês maratonem aí alguns vídeos do canal, deem aquela ajuda deixando o seu like, deixando um comentário, e aí ativando o sininho, caso você não esteja recebendo as notificações do canal, e caso seja a sua primeira vez aqui, você pode também se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo, ou na bolinha que vai aparecer com o meu rosto aqui na tela. Também queria agradecer quem ficou até o final, e um beijo especial aos apoiadores do Catarse, que são as pessoas que me ajudam financeiramente a manter o B de Barbário. Se você quiser ter o seu nomezinho aqui, além de outras recompensas, é só acessar catarse.me barra B de Barbário. É isso gente, um beijo, e até a próxima.